Estou com a minha arma aqui, confesso que estou com medo de dar errado. Vocês vão ver como é fácil. Dá pra ver, né? Dá. Peguei minhas uvinhas aqui, que mais estão parecidas com jabuticaba. Vou experimentar agora. Oi, pessoal do meu canal. Eu sou a Lini e hoje eu vou mostrar a minha cozinha aqui em Gramado. Eu tô aqui, cheguei ontem. E eu vou tentar fazer alguma receita aqui pra vocês. Vou mostrar, peraí. Gente, eu sou vizinha de uma casa muito famosa. Muito fofinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só que casinha linda. Acabei de voltar do supermercado e vou mostrar o que tem na cozinha. Aqui tem um balcãozinho. Fui no supermercado. Geladeira. Achei uma cuia. Vou fazer chimarrão. Vou mostrar com mais detalhes. Aqui tem o microondazinho. O fogãozinho. E ali é a janela da casa que eu mostrei. Eu pensei até em fazer um caldo verde, mas não tem o equipamento que precisa. Tipo, panelas. Tem bastante coisa. Tá bem equipada. Pra quem tá passando de viagem, tá ótimo. Isso aqui é o suficiente. Mas aí o caldo verde é muito elaborado. Quando eu tenho um microondazinho, eu queria até ver se tá funcionando. Então eu vou fazer ganache e chimarrão, tererê, enfim. Eu não sei qual é a diferença do chimarrão e tererê. Não sei se na erva tem diferença. Me corrijam aí qualquer coisa. Vou pegar um potinho aqui. Se não tiver, vou usar no improvise. Bem no improvise mesmo. Vou usar esse aqui, ó. Ótimo. Vamos ver se o microondaz funciona. Ó, aparentemente tá funcionando. Então beleza. Esse daqui é um vídeo, gente, amador. Então vocês escrevam aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim que eu fale mais com a câmera. Ou se vocês gostam dos vídeos que já estão aqui no canal. O chocolate. Vou quebrar ele. Vou pôr aqui. Nessa xicarazinha. E a gente vai precisar de chocolate e creme de leite. Só isso pra ganache. Enquanto eu vou fazendo a ganache, já vou fervendo a água. Pra fazer o chimarrão. Vamos ver se eu sei fazer chimarrão, né? Eu também teria, assim, poucas vezes. Vi fazendo uma vez só. Mas vamos ver se eu faço direito. Vai ser um vídeo com poucos detalhes, gente. Ó, tô pondo esse daqui no fogo, tá? Ó, ficou assim. Quebrei bem no chocolate. Agora vai pro micro-ondas. Eu vou deixar de 30 segundos a 1 minuto no máximo. Pra não queimar o chocolate. Aqui foi uma barrinha inteira. Então aqui é isso que eu vou usar pra nossa ganache. Vocês vão ver como é fácil. Dá pra ver, né? Dá. Agora eu tenho que enxergar. Quanto que tá lá. É difícil. 14 segundos. Eita! 8 minutos e 14 segundos. 8 minutos e 14 segundos. Prontinho. Agora eu vou abrir a minha caixinha de creme de leite. Creme de leite de caixinha, tá? Não precisa ser o fresco, não. Talvez. Falar em creme de leite fresco, vou deixar aqui o link... Vou deixar o link do creme... Creme... Creme patissier. Creme patissier, não. Também vou deixar o link do creme patissier. Mas vou deixar o link do creme brulee aqui também. Vou deixar o link de tudo. No molho de tomate e do mise en place, que eu falei aqui no começo do vídeo. Tá. Já apitou lá. Agora eu vou pegar uma... Olhezinha. Você vê que ele ainda está aparentemente sólido, mas a gente já vai dar uma misturadinha. Tem que misturar. Talvez aqui seja pequeno. Pega um pires maiorzinho, tá? Eu estou usando... Estou fazendo ganache na xícara, que é o que eu tenho aqui agora. A água já está fervendo. Vamos ver, gente, se eu consigo fazer. É... Tererê... Tererê não. Estamos no Rio Grande do Sul. Ximarrão. Eu acredito que seja a mesma erva. A erva mate. Só mude a temperatura da água, talvez. Me corrija... Me corrijam nos comentários, caso eu esteja errada. Ó, você vai misturando. Aqui não dá pra ver direito. Eu vou virar a câmera pra fazer detalhes, tá? Ó, você vê que lá no fundo ele já está derretendo. Aqui, ó, está tudo derretido. 30 segundos, gente. Eu coloquei 30 segundos. Ele fica meio assim. Mas é melhor que ele fique assim do que ele queime, tá? Então, vou terminar de misturar. A água já está fervendo aqui. Acho que eu vou desligar pra dar atenção pra ganache primeiro. Depois eu vejo a história do chimarrão. Tá, olha, eu já misturei bastante. Ficou assim, mas ainda não é o suficiente. Por isso eu vou deixar mais 30 segundos. Por isso que eu falei. Vai aos pouquinhos, de 30 a 30 segundos. No máximo, de um minuto a um minuto. Mas aí, um minuto eu acho que você já queima. Já tem maior chance, você já dá maior chance pro erro. Então, vamos lá. Provavelmente, eu vou fazer outro vídeo aqui. Mostrando algo mais típico. Como eu já disse, não sei se eu já falei. Não sei se eu embaganei. Mas eu pensei em fazer caldo verde. Eu não sei se caldo verde é a coisa mais típica do Rio Grande do Sul. Acho que nem sei se é uma coisa típica do Rio Grande do Sul. Mas é uma coisa pra inverno, né? Caldo verde. Olha só. Agora sim, gente. Eu vou fazer o detalhe disso aqui. Que isso aqui tá bonito. Olha só. É que eu tô aqui com uma mão segurando. Não dá pra mexer direito. Uma mão segurando a câmera. Outra mexendo o pires. Mas olha, é assim, tá? Que fica. Nossa, a ganache tá quase pronta. Olha só que lindo. Isso aqui tá parecendo o chocolate quente que eu tomei aqui hoje. Gente, que chocolate maravilhoso do Rio Grande do Sul aqui de Gramado. Se vocês vierem, tomem o chocolate quente. E como eu estava falando também, provavelmente eu faço um vídeo mostrando esse tipo de coisa. Tipo, experimentando o sagu, que é uma maravilha, gente. Comi um e a noite. Delícia. Agora eu vou cortar o meu creme de leite. Vou procurar uma tesoura. Vocês querem vir comigo? Vou levar vocês, né? Problema resolvido. Isso aqui não é bem uma colher de sopa, eu acho. Porque eu tô achando pequena pra uma colher de sopa. Eu vou colher mais ou menos assim. Eu vou adicionando aos pouquinhos. Olha, isso daqui eu misturo aqui dentro. Tá vendo? É porque assim eu não consigo mexer direito, gente. Tô segurando o celular aqui. Mas vocês entenderam, né? Ó, vou misturar bem agora. E a ganache, é isso. Olha só, que textura. Que bonito isso daqui. Então é ótimo. Inclusive, dá pra comer de colher, gente. Qualquer coisa dá pra comer de colher, né, gente? Vamos combinar se eu estiver com fome. Mas assim, o que eu quis dizer é que dá pra comer puro. Aqui eu vou comer com uva, que eu comprei. Já deixei na geladeira. Mas olha, eu acho que aquela colher que a gente colocou pra uma barra, já é o suficiente. Você decide. Se você quiser fazer uma cobertura, ele tem que ser um pouco... Uma cobertura de bolo, por exemplo. Tem que ser um pouco mais fina, né? Então você coloca mais creme de leite. Peguei minhas uvinhas aqui, que mais estão parecidas com jabuticaba. Vou experimentar agora. Vamos ver, então. Aprovado. No ganache eu passei. Agora vamos ver... No chimarrão. Muito bom. Façam, gente. É só dois ingredientes. Assim você dá pra pôr em qualquer coisa. Chega o ganache, vamos pro... Vamos pro de marrom. Antes da pandemia e tudo mais, bem assim, pouca coisa antes da pandemia. O último lugar que eu tinha viajado foi pro Paraná. E aí eu ganhei uma caixinha de erva mate. Só que aí eu esqueci de comprar a cuia, sei lá. E aí não tem muito sentido dizer erva mate, mas não tem lugar de fazer o seu mate. Então, eu olhei na internet pra ver, pesquisar lugares. Mas é o jeito que dava caro pra comprar junto com o frete. Eu sempre dava muito caro. E aí o meu primo disse... O meu primo lá do Paraná disse que em qualquer mercado você encontrava cuia por nove reais. Aí eu falei, não, beleza. Na próxima vez que eu for pro sul, vou procurar um lugar pra comprar uma cuia. Aí eu cheguei aqui e aí dei uma pesquisada nos preços. Eu acho que mais pro... Aqui que talvez seja um ponto turístico. Mas um pouco mais pro interiorzinho, assim, saindo, assim, qualquer coisa. Da rua, ou indo pra Canela, ou indo pra outra cidadezinha. O preço já abaixa. Não que esteja caro. Mas eventualmente eu vou comprar, assim, antes de sair daqui não passa. Aí dei sorte de achar essa daqui. Eu vou lavar, porque ela tava aí, né. Ai, gente, acabei de lembrar que eu acho que você tem que encher. Ai, eu não sei. Eu não sei como faz o mate. Vamos ver. Eu não tenho certeza. Não sei se tem que encher e depois faz... Ai, eu vi fazendo duas vezes. Eu vi fazendo tereli uma vez e chimarrão outra. Uma só também. Não sei direito. Eu vou... Vamos dar um jeito aqui. Vou fazer aqui. Pera aí que a água tá fervendo. Estou com a minha erva aqui. Confesso que estou com medo. Me daria errado. Me daria errado. Ok. Ai, que cheirinho bom. Aí tem o negócio de virar mate, gente. Eu não tenho aqui. Vou usar um prato. Vamos lá. Vai virando assim. Vamos ver se vai dar certo. Então, gente, aparentemente não deu muito certo, não. Vou tentar encher um pouco mais. Tem que fazer um buraquinho, né? Então vou encher. Ai, senhor, eu coloco a água aqui e pronto, tá? É um chimarrão, gente. Desculpa. Ok. A gente aceita, né? Já estou pondo a água. O que importa é a intenção, gente. As minhas são as melhores. Quente. Quente, mas está gostoso. Quente, mas está gostoso. Muito bom. É uma pena que eu acho que eu errei aqui. Porque não está com uma cara assim muito de chimarrão, não. Ai. Tem que cortar essa parte. Belo amor de Deus. Não está com uma cara muito de chimarrão. Deixa eu até jogar um pouquinho mais para cima. Está gostoso. Eventualmente aqui eu vou numa bateria. E aí eu tomo um chimarrão feito por alguém que saiba realmente, de fato, fazer um chimarrão. Mas por hoje é isso. Deixa eu aproximar aqui, fazer um detalhe para vocês verem o meu chimarrão, a minha tentativa de fazer chimarrão. Mas o que vale, né, gente, é a intenção. Pelo menos o ganache deu certo. Vou tomar um chimarrãozinho lá no parque, no parque não, aqui no gramadinho. É isso. Obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo no seu coração. Já comente, já compartilhe, já se inscreva. Vou aproximar aqui para vocês verem. Tchau e até a próxima. Ah, comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente. Isso aí foi uma gambiara. Mas eu gostei. Eu me diverti aqui fazendo. Tchau.